O Fantástico está no ar nas ruas do Rio e São Paulo. Nosso repórter vira taxista e descobre o mundo à margem da lei. Aqui, não é um bem bom. Aqui é um negócio legal. Táxis piratas. Eu trabalho com pirata mesmo, é com carro particular. Guardas corruptos que aliviam multas. É só dar propina. Multa eu não vou ter não. Beleza. O mercado negro dos alvarais. E a disputa feroz por passageiros. Táxis não é como escritório não, meu irmão. Aqui é leite de cão, negro mate, fora da paulada, da bacana. Não vê o que fizeram no gladião com o rapaz lá? Vieram a porrada nele. Veja esta oferta. O que ela tem de estranho, além do valor alto? Se ele segurar, tá vendo? Está aí o preço. Na maior cidade do Brasil, existem 32 mil alvarais para táxi. São licenças que a Prefeitura Paulista deu há muito tempo. Mas como não são liberadas novas licenças, o mercado negro cresce às margens da lei. Este homem, que se apresenta como Ayrton, oferece um táxi com alvará. Ele só seria o intermediário do negócio como o verdadeiro dono da licença. De cara, pede uma entrada. Se fechar, se vai me dar o signo, aí se tiver a primeira certidão, que eu entrar na certidão, você completa a metade. 30 mil? Entendeu? E aí? Aí eu gosto que eu nasci em 15, tá? Você vai me dar 35, 25 mais 30, e 40 na assinatura. Na assinatura. Entendeu? Só que vender alvará é proibido. Ele não pode ser comercializado. Ele não tem valor venal. Valor venal significa valor comercial. Até é possível passar o alvará para outra pessoa, mas a transferência precisa ser gratuita. Para não ser pego, outro intermediário desse tipo de negócio dá a dica. Se o departamento de transporte público de São Paulo constatar alguma irregularidade dessa daí, não existe as penalidades, que vão de multa até a cassação desse alvará ou daquela autorização para conduzir táxi. Cada cidade define quem pode ser taxista e quais as regras para trabalhar com os passageiros. Quem é taxista sabe que não tem como andar ilegal em São Paulo. Em São Paulo, a prefeitura exige que o motorista tenha carteira profissional e um curso especial para obter uma licença para dirigir táxi. No Rio de Janeiro, não é preciso nada disso. Só a carteira de habilitação. O repórter Francisco Regueira levou apenas um mês para virar taxista. Com o documento na mão, o passo seguinte foi alugar um táxi que tem alvará. Câmeras foram instaladas dentro do táxi e o microfone esteve ligado o tempo todo no repórter. E uma equipe passou a acompanhar de um outro carro a rotina do novo taxista. Hora de cair na pista! Rio de Janeiro, sede da final da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Só no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, circulam 490 mil pessoas. Um prato cheio para a bandalha. No Rio de Janeiro, qualquer taxista pode pegar passageiro em ponto de táxi. O guarda confirma para o nosso repórter que ele pode trabalhar ali no aeroporto. Só que não demora muito e flagramos um taxista sendo expulso da fila. Pô, meu mano, aqui não pode parar não, irmão. E o guardinha ali falou que podia parar aqui? Aqui não, mano. Ele falou pra tu? Falou. Ele, aquele que tá ali? Ah, falou que até que podia, mas aí eu resolvi conversar com você. Pode? Não, se eu quero não tá ele, então. O homem que toma conta da fila vai tirar satisfações com o guarda e volta cheio de razão. Não rola não? Não tem um esquema pra parar aqui, né? Não tem só carro do aeroporto, irmão. Pode passar só do lado de fora, valeu? Vamos lá, irmãozinho. Puxa aí, puxa aí rapidinho, mano. Não, só me perguntei. Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Por medida de segurança, nossas equipes foram embora. Qual seria a primeira impressão de alguém que chega ao Brasil e presencia esta cena? As imagens foram gravadas em julho deste ano. Um taxista deixou um passageiro e tentava pegar outro no desembarque, que é uma área pública e de livre acesso. Outros taxistas que trabalham no terminal perseguiram e espancaram o motorista, porque ele havia invadido o ponto dominado por eles. Vem um incorporado lá do Galeão e falou pra mim que eu não podia pegar passageiro ali. Sendo que eu perguntei e falei pra ele, por que eu não posso pegar? Se o meu carro é táxi, é amarelo igual o deles. O que eu olhei pra trás, veio aquela turma correndo atrás de mim. Só lembro que eu não acordei no hospital. E apagaram o cara aqui, ó. Ninguém veio socorrer. Agora eu tô meio com pânico, viu? Tô com pânico do Rio de Janeiro. Só tô aqui ainda por causa da minha família mesmo. Porque senão eu já tinha ido embora. Estamos de volta ao aeroporto do Galeão. Rapidamente começam os avisos pro nosso carro sair da fila. Um sinal de luz e depois um buzinaço. O negócio que eu fiz, o negócio que fechar aí, porra. Só dá a volta, porra. Só dá a volta, dá a volta. Senhora, tu entra, porra. De novo, você entra, companheiro? Lá o parque tá cheio de carro lá em cima de novo. Lá o parque tá cheio de carro. Em cima, você pega uma fila lá na frente e embaixo. Isso não tem que haver medo. Eu perguntei ao guarda. Ele falou que o ponto é público. O guarda assiste a confusão de longe. Deixa eu te explicar. Tu é novo na praça. Eu vou te explicar, senão tu vai arrumar confusão no Rio de Janeiro inteiro. Vamos chegar a outros pontos de táxi da cidade. No maior shopping da Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, o ponto de táxi também foi loteado, apesar de ser uma área pública. Pra pegar passageiro. Eu tô novo na praça aí. Se liga, aqui é um ponto, tá ligado? Isso é. Então, os taxistas aqui do ponto. Entendeu os taxistas aqui do ponto. Pode até aguardar aqui na frente. Quando não tem taxa aqui, eu deixo passar pra tudo. Tá, mas é porque eu tô querendo entrar aí no esquema do ponto. Tá querendo entrar aqui? É, como é que faz? Cara, tem uma vaga vendendo, cara. E quanto é o aluguel da vaga? O aluguel eu não sei quanto é que tá, cara. Eu sei que a vaga pra vender, tem uma vaga lá que tá 15 mil. 15 mil reais só pelo direito de pegar passageiros ali sem ser incomodado pelos outros colegas. Mais uma semana de trabalho começa e o nosso repórter agora vai para a rodoviária do Rio de Janeiro. Outro ponto dominado pela máfia dos taxistas. Logo na chegada, uma ameaça. Como é que faz pra entrar no ponto, hein? Aqui é pesado, velho. Já tem carro, já tem carro, tudo mais aí. E daqui a pouquinho vai apurar até os pneus aí. Tá vendo? Daqui a pouquinho vai apurar até os pneus aí. Aqui é a borda, velho. A borda aqui é do polícia. Depois da revelação, o clima fica pesado. Voltamos em outro dia. Agora eles explicam que a rodoviária não tem um ponto legalizado e é preciso pagar a polícia para não levar multa. Se você tiver disposição pra pagar 30 reais pro polícia todo dia... Aqui sabe o rodoviário é a merda. É, tem que valer a senha pro polícia aí. Se ele vir aqui vai te estupir de multa aí, vai ver as multas chegando em casa. É? Daqui sempre... A gente paga eles na multa, gente? São filha de... Em tom de camaradagem, Maxwell, este que está de camisa amarela, faz uma proposta. Tá vendendo por quanto? 25 mil. Perguntando se o dinheiro é pra pagar propina pra polícia, ele diz que não. Alega que é pra pagar a própria proteção. Na rodoviária circulam 50 mil passageiros todos os dias. Gente que pode cair nas mãos de Maxwell, que sequer tem um carro legalizado. O táxi dele é pirata, não tem licença da prefeitura, não tem luminoso nem a faixa lateral, como exige a lei carioca e a placa de cor cinza ao invés de vermelha. O passageiro que está usando o microfone é orientado a entrar no carro de Maxwell. Assim que diz o destino, ouve o preço fechado, o que é ilegal. O estado está abelada, a senhora é bandeira 2, está da 59 a 80. O que o senhor fala? 59? Tá bom. Valeu.